Eu tenho que correr para qualquer coisa no lugar. Sempre assim. Bem, acho que o sol está bom. Não sei. Estava pensando, por que eu vou ficar aqui? Deixa eu dar uma olhada lá na casa. Será que era para eu pegar minhas coisas? Colocar aqui? Não, não cabe aqui. Estranho. E aí tio? Cortei as ervas, tá? Carambola, meu campo parece um circuito de golfe. Desgraça, não tenho tempo para admirá-lo. Alguém assaltou os polos? Que polos? Alô, oh, oh. São seus animais mais valiosos. Se não recuperar, eu tenho que vender a granja em uns 10 ou 15 anos. Me ajuda a trazer isso aqui? E por aí? Seр... Corre pelo vincidado... Eu não sei, que isso não! Ele pega todos os polos, tá? Faltam oito O que seriam esses polos? Não Onde estão esses polos? O que é polo? Será que é cavalo? Tá, beleza Agora eu posso sair Ou o resto da linha? Pode ser Dois Será que é isso? É, são galinhas Vamos lá, tarde de galinha E aí E aí E aí Tá, não Te peguei Deixa eu ver se tem mais algum pra cá Deixa eu ver se tem mais algum pra cá Ele ali não é o Johnny não, né? É o que parece Caraca Será que é Será que tem alguma coisa aqui? Opa! Não, não, não Faltam três Caraca Opa! Tem uma aqui Tá A gente não tem tempo pra ir pra abazar agora Um 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 A gente não tem tempo pra ir pra abasar agora, cara. Não sei o que você quer. Nem sei que eu quero entrar aqui, mas tudo bem. Olha só! Não, eu preciso de um banheiro, então. Não, eu preciso de um banheiro. Não, eu preciso de um banheiro. Isso tem que abrir. Não, eu preciso de um banheiro. 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 Eu sou de um banheiro. Eu sou de um banheiro. Vou jogar comida aqui que se sente. Fiquei molesto. Da nomad a única possível. Uma vez... Me inscrevi. Assinei a Moto Magazine. Tá, beleza. Tá faltando uma. Será que tá naquele lugar que a gente tá fechado? Vamos ver dentro de casa, primeiro. Aqui, né? Olha que tá aqui. Pronto. Vamos lá onde tava fechado. Espera abrir. Quero bazar, né? Quero bazar, né? Acho que aqui. Não. Tá, gente. Tá, realmente. Que se fosse. Fiquei mal. Caramba... Que se fosse. Um sofá... Que se fosse. Tive de fora. Ele é louco. Não, não. Vem, não tá aqui. Caramba, pra onde deve tá essa galinha? Mapa. Tá. O que se eu esse tudo? Não dá, né? Não dá, porque... Tem essas motos que não deixaram passar. Tá. Tem que ver se tá nesse bar aqui. Nossa, demora muito. Mas eu tenho que fazer essas coisas aqui. Vou passar algumas coisas aqui. Caramba, onde será que tá? Vamos dormir. Vamos. Vamos ao banheiro. Vamos ao banheiro. Mas vamos lá naquele bar, lá. Vê se finalmente ele tá lá, né? E aí, mulher? Caraca! Ah não, eu já vi nesse mar. Jaca louca. Olhe com o sim de Simvaldi que aguarda mais de oito segundos... Que aguentar mais de oito segundos. Sobre o terrível touro mecânico impressionado. A ser mais valente de toda a cena. Se vai me aguardar jeito que tem razão. Como não sou, só digo obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, eu não estou deixando de ser uma ganhinha. Eu vou oito. Não, eu estou deixando de ser uma ganhinha. Eita, mas... Por que é isso que eu vou deixar preto aqui? Ah, Jorvald, escritura, João do Telegatório. Não, eu não sei. Mas alguma vez na cidade de 2003, eu vou deixar de ouvir vocês to aqui. Sabe quem escondeu as galinhas da minha tia? Tem uma que diz um jovem. Digo que é em pó no Rio, ai-o está. O nome do meu rosa. Vocês vão me matar, não eu, 24-100-01. Tá, mas tá que pena, tem algo bonito, expressivo, colorista, apropriado, como eu. Eu escrevi um poema sobre o doutor dele, o detetive J. Tenório, o que? Seu cabelo é tão charmoso com a obsidiana líquida. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Tá, né? Eu vou te dar uma olhada. 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 Epa! Ah não! Coisa da minha cabeça! Tenho um pra você! Sete! Nossa! Suri! Suri! O que é isso? Tá entregado a T.T. J.T. Mario Só vou entregar isso aqui pra ele E a gente acaba isso Só se a gente achar ele É acho que a gente não vai achar ele Ai ai Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo curta comente Opa! Se você gostou do vídeo curta comente e compartilhe Se você gostou do vídeo curta comente e compartilhe Tchau 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 Tchau